Amor 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 Cheguei em casa, tá pelada De cama, de camisola Quem comanda é você Eu sou solteiro e mais nada Quem comanda é essa parada Teu deudinho pra te ver Fala pro papai o que você quer É amor Vou te dar só amor Fala pro papai o que você quer É amor Vou te dar só amor Fala pro papai o que você quer É amor Vou te dar só amor Transcrição e Legendas Pedro Negri Alguém me disse que você falou Que se deu mal e que nunca pensou Que eu ia fazer tanta falta assim Tava bebendo e só falava em mim Tentei demais e você não beijou Me expulsou e me mandou sumir Trocou o ser pelo duvidoso Coração teimoso só dá nisso aí Tentei demais e você não beijou Me expulsou e me mandou sumir Trocou o ser pelo duvidoso Coração teimoso só dá nisso aí Quem chorava hoje Quem sorria hoje chora Pra mim passou o tempo ruim E o seu começou agora Quem chorava hoje Quem sorria hoje chora Pra mim passou o tempo ruim E o seu começou agora Alguém me disse que você falou Que se deu mal e que nunca pensou Que eu ia fazer tanta falta assim Tava bebendo e só falava em mim Tentei demais e você não beijou Me expulsou e me mandou sumir Trocou o ser pelo duvidoso Coração teimoso só dá nisso aí Tentei demais e você não beijou Me expulsou e me mandou sumir Trocou o ser pelo duvidoso Coração teimoso só dá nisso aí Quem chorava hoje Quem chorava hoje chora Pra mim passou o tempo ruim E o seu começou agora Quem chorava hoje Quem sorria hoje chora Pra mim passou o tempo ruim E o seu começou agora Quem chorava hoje Sim 101 Música Não dá não, começou a vaquejar e a galera acompanhada Eu aqui sem você, já quase madrugada e ainda não peguei foi nada Só pensando em te ver, eu até andei cantando em quase toda mulherada Procurei novo amor, já que nada deu certo, acho que eu levei um zero Ô louco, tô quem falou Ô 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 Não dá cor, paqueiro não dá limão, eu sem você não dá não Paqueiro sem cavalo não derruba no chão, eu sem você não dá não Começou a batejada e a galera acompanhada, eu aqui sem você Que é quase madrugada e ainda não peguei foi nada, só pensando em te ver Eu até andei cantando em quase toda mulherada, procurei novo amor Já que nada deu certo, acho que eu levei um zero, o louco tô quem falou É zero ou vou, paio ou não dá cor, paqueiro não dá limão, eu sem você não dá não Paqueiro sem cavalo não derruba no chão, eu sem você não dá não Pra joeiro não dá cor, paqueiro não dá limão, eu sem você não dá não Paqueiro sem cavalo não derruba no chão, eu sem você não dá não Paqueiro sem cavalo não derruba no chão, eu sem você não dá não Tá ficando complicado demais, não dá pra ir esconder O nosso amor tá aumentando, já estou te amando, quero só você Tá ficando complicado demais, não dá pra ir esconder O nosso amor tá aumentando, já estou te amando, quero só você Mas o problema é seu marido que está procurando um dia no seu agrá Eu já fiquei sabendo que ele anda dizendo que vai me matar Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo e quando faço amor Eu te faço de laranjinha, eu chupei você todinha e você gostou Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo e quando faço amor Eu te faço de laranjinha, eu chupei você todinha e você gostou Vamos embora amor, deixa esse cara por favor 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 Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha, eu chupei você tudinha e você gostou Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha, eu chupei você tudinha e você gostou Oh, vamos embora amor, deixa esse cara por favor Oh, vamos embora amor, deixa esse cara por favor Oh, vamos embora amor, deixa esse cara por favor Oh, vamos embora amor, deixa esse cara por favor Oh, vamos embora amor, deixa esse cara por favor Oh, vamos embora amor, deixa esse cara por favor Oh, vamos embora Oh, vamos embora Oh, vamos embora Oh, vamos embora Eu comecei a namorar Só pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar Só que deu errado, deixa eu te falar Eu num cinema e meus amigos na balada Eu tomando sorvete e eles bebendo cachaça Pois é, meus amigos, não deu certo não É melhor mexer com o fígado do que com o coração Meus amigos voltei e eu tava ficando louco Bora beber que eu tô solteiro de novo Eu comecei a namorar Eu comecei a namorar Só pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar Só que deu errado, deixa eu te falar Deu um cinema e meus amigos na balada Eu tomando sorvete e eles bebendo cachaça Pois é, meus amigos, não deu certo não É melhor mexer com o fígado do que com o coração Meus amigos voltei e eu tava ficando louco Bora beber que eu tô solteiro de novo Meus amigos voltei e eu tava ficando louco Bora beber que eu tô solteiro de novo Meus amigos voltei e eu tava ficando louco Bora beber que eu tô solteiro de novo Meus amigos voltei e eu tava ficando louco Bora beber que eu tô solteiro de novo Não sei se você pega louco Qualquer que eu tô solteiro de novo Ou seja, Willi, é bata-o Não sei, vai ver qualquivinho Não sei, vai ter educado Não sei, vai ter um senhor Não sei, vai ter porque eu tô solteiro de novo Vem e minha 구�ash Música Já são quatro da manhã Daqui a pouco ligo sim Será se tem que uma moça gritar baixinho Sei que tá bom, mas as paredes tem ouvido E era pra ser escondido Daqui não é o mar Música Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Música Aonde foi parar Seu indivíduo Já são quatro da manhã Daqui a pouco ligo sim Será se tem que uma moça gritar baixinho Sei que tá bom, mas as paredes tem ouvido E era pra ser escondido E era pra ser escondido E era pra ser escondido Daqui não é o mar Música Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Música Música Ser feliz pra mim não custa cario Se você tá do lado eu me sinto tão bem Você sempre me enganha na manhã Que mistério cê tem Eu arrumei a mala mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu pedir com você Você mudou o estado Já tô namorando Mas se você me aceita Já te assinei pro Brasil Porque eu te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Porque eu te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Música Ser feliz pra mim não custa cario Se você tá do lado eu me sinto tão bem Você sempre me enganha na manhã Que mistério cê tem Eu arrumei a mala mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu pedir com você Mudeu o estado Já tô namorando Antes de você me aceitar Já te assumi pro Brasil Porque eu te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Porque eu te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Porque eu te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Mas quero te amar cada vez mais Eu te amo eu não sei o que é Mas quero te amar cada vez mais Todo mundo diz que os olhos não veem Tá tranquilo, tá de boa O coração não sente Então me diz por que eu tô aqui no bar Bebendo, chorando, ciúme, matando Eu tô me acabando, pensando na gente Se ainda ontem a gente fez amor Se tava tudo bem e você me deixou De pés em uma tarda estou Porque foi embora Me diz o que é que eu vou fazer agora Vou morar no bar Bebê pra curar A dor da saudade que dá Volta vem me buscar E eu tô sofrendo Morrendo, querendo Não tá me escutando Tô te chamando, gritando seu nome Ainda tô aqui, volta logo pra mim Volta logo pra mim Volta logo pra mim Todo mundo diz que os olhos não veem Tá tranquilo, tá de boa O coração não sente Então me diz por que eu tô aqui no bar Bebendo, chorando, ciúme, matando Eu tô me acabando, pensando na gente Se ainda ontem a gente fez amor Se tava tudo bem e você me deixou De pés em uma tarda estou Porque foi embora Nem diz o que é que eu vou fazer agora Vou morar no bar Bebê pra curar A dor da saudade que dá A dor da saudade que dá Volta vem me buscar E eu tô sofrendo Querendo, morrendo Não tá me escutando Tô te chamando, gritando seu nome Ainda tô aqui, volta logo pra mim Vou morar no bar Bebê pra curar A dor da saudade que dá A dor da saudade que dá Volta vem me buscar E eu tô sofrendo Querendo, morrendo Não tá me escutando Tô te chamando, gritando seu nome Ainda tô aqui, volta logo pra mim Volta logo pra mim A dor da saudade que dá Te amo, te amo Eu amo você Te amo, te amo Eu amo você Meu coração é quem falar por mim Me deixa assim Apaixonado Não importa onde a vida nos levar Eu sempre vou guardar Seu lugar aqui do meu lado Queria todo dia ser a sua companhia Seu amor, sua paixão Ser sua alegria Fazer moradia no seu coração Aqui nessa cidade Todos têm felicidade Eu sou saudade de você Só sua companhia Eu completar minha alegria Eu completar minha alegria Assim porque Te amo Te amo Eu amo você Te amo Te amo Eu amo Você Meu coração é quem falar por mim Me deixa assim Me deixa assim Me deixa assim Eu sou saudade Eu sou saudade de você Só sua companhia Só sua companhia Completa minha alegria Assim porque Te amo Te amo Te amo Eu amo Eu amo Te amo Te amo Eu amo Você Eu amo Eu amo Dizendo aos meus amigos Calma que eu não vou virar Já que me apaixonei Perdidamente O que eu já sei É que daqui pra frente Vai ser nossa cidade Nosso telefone Nosso endereço Nosso apartamento Sabe aquela igreja Tô aqui na frente Imaginando chuva Dia hoje Vai ser nossa cidade Nosso telefone Nosso endereço Nosso apartamento Sabe aquela igreja Tô aqui na frente Imaginando chuva Dia hoje Por isso todo mundo Passa Quem nunca passou Vai passar Já que me apaixonei Já que me apaixonei Vai ser nossa cidade Já que me apaixonei Já que me apaixonei Imaginando chuva Dia hoje Vai ser nossa cidade Nosso telefone Nosso endereço Nosso apartamento Sabe aquela igreja Tô aqui na frente Imaginando chuva Dia hoje Nós, gente Tchau Tchau Já tá ficando chato, né? Na encheção De sua coisa Se prepara Que eu já tô Me preparando Enquanto você tá indo Eu tô voltando E todo o seu caminho Eu sei de cor Se eu não me engano Agora vai me queixar Só que o segundo passo É não me atender O terceiro É não se arrepender Ser que dói Me endoe Sem você Deixa 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 o mesmo De ser importante Vai deixando a gente Pra outra hora Vai tentar abrir A porta desse amor Quando eu tiver Jogada já fora Deixa Deixa o mesmo De ser importante Vai deixando a gente Pra outra hora E quando se der conta Já passou Quando olhar pra trás Já foi embora E todo o seu caminho Eu sei de cor Se eu não me engano Agora vai me queixar Só que o segundo passo É não me atender O terceiro É não se arrepender Se eu não me engano 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 Eu sei de cor Agora deixa 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 o mesmo De ser importante Vai deixando a gente Pra outra hora E quando se der conta Já passou Quando olhar pra trás Já foi embora Se eu não me engano De ser importante E quando eu engano Eu já souber E quando eu engano Eu já souber E quando eu engano Eu vou chorar Eu já souber E quando eu engano Eu vou engano Tô mirado já faz uns três dias Tô bebendo o que eu jamais bebia Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei, ontem foi a despedida Da balada, dessa vida de solteiro Eu sosseguei, mudei a rota Em meus band que eu tava procurando Eu achei em você Se quer cinema eu sou pra beber Quer curtir balada já tem seu passeio Vou ficar em casa amando o dia inteiro Dividir comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora somos dois, três, quatro, quanto você quiser A partir de hoje eu sou um homem, eu sou mulher Se quer cinema eu sou pra beber Quer curtir balada já tem seu passeio Vou ficar em casa amando o dia inteiro Dividir comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora somos dois, três, quatro, quanto você quiser A partir de hoje eu sou um homem e uma só mulher E eu sosseguei, ontem foi a despedida Da balada, dessa vida de solteiro Eu sosseguei, ontem foi a despedida Da balada já tem seu passeio E eu achei em você Se quer cinema eu sou pra beber Quer curtir balada já tem seu passeio Vou ficar em casa amando o dia inteiro Dividir comigo o seu brigadeiro Vou ficar em casa amando o dia inteiro Dividir comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora somos dois, três, quatro, quanto você quiser A partir de hoje eu sou um homem e uma só mulher Se quer cinema eu sou pra beber Quer curtir balada já tem seu passeio Vou ficar em casa amando o dia inteiro Dividir comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora somos dois, três, quatro, quanto você quiser A partir de hoje eu sou um homem e uma só mulher A partir de hoje eu sou um homem e uma só mulher A partir de hoje eu sou um homem e uma só mulher A partir de hoje eu sou um homem e uma só mulher É, você não se importa de me ver chorar É, mas sei que um dia eu vou superar Essa maré que está batendo aqui Tá machucando sim, mas vai passar Você pode esperar És aí, pra eu não encontrar alguém melhor do que você És aí, pra eu não te esquecer Pra o meu coração não mudar de dona És aí, por isso eu resolvi tirar você da minha vida É saudade misturada com bebida É, sua frente é garantida És aí É, é, é Você não se importa de me ver chorar É, é, é Mas sei que um dia eu vou superar Essa maré que está batendo aqui Tá machucando sim, mas vai passar Você pode esperar És aí, pra eu não encontrar alguém melhor do que você És aí, pra eu não te esquecer Pra o meu coração não mudar de dona És aí, por isso eu resolvi tirar você da minha vida É saudade misturada com bebida É, sua frente é garantida És aí E aí Música E aí